Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores e vereadoras a toda a comunidade, o pessoal que nos acompanha aqui em plenário e também todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Presidente, eu sempre desde que tomei a decisão de entrar na vida pública, venho falando que é um processo contínuo de construção. E eu acho que a gente tem que juntar as nossas forças para a gente construir uma sociedade melhor. Eu acho que a gente tem que criar a nossa cultura aqui na política também, de trabalharmos em sintonia com os nossos colegas naquilo que a gente vê que são pautas em comum. E eu sempre fiz isso. Às vezes as pessoas até numa visão, numa lógica eleitoral, até acham que, enfim... Mas eu sempre tomei essa posição, desde a legislatura passada, e naquilo que eu consigo construir com os colegas também a gente faz. E acho que a gente pode fazer isso e respeitar que tem um espaço para a gente construir isso, e eu acho interessante. Mas também tem coisas que a gente também tem que ver, que são sinalizações de trabalhos dos quais a gente já faz a longo tempo, porque os assuntos estão aí na sociedade, estão contínuos. Então eles não nasceram com a gente, eles vêm de muito tempo. E eu quero aqui parabenizar, sim, trazer, dizendo que o deputado Ivanatos trouxe aqui uma pauta, que é muito importante da conquista da delegacia, eu acho que a gente vai ter um trabalho muito grande na nova legislatura de implementação dessa pauta, dos deputados estaduais, mas dizer que com muito orgulho, de fato, eu quero agradecê-lhe o espírito republicano de ter reconhecido que a gente fez requerimentos do meu gabinete, e estão aí, falas, enfim, cobrando. E eu fiquei muito feliz desse gesto dele hoje de vir aqui e dizer isso, porque de fato a gente batalhou muito. É uma luta nossa muito grande para que a gente possa ter uma delegacia específica aqui em relação aos animais. Isso é muito importante para que a gente possa enfrentar, inclusive, a legislação que a gente aprovou na legislatura passada da nossa autoria, que prevê a multa para maus tratos e abandonos, e que hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de fiscalizar. Por mais que o executivo da cidade tenha feito um esforço, eu quero reconhecer, mas a gente tem uma dificuldade na fiscalização. Vereadora Cris, vereador Maurício, é uma dificuldade. E com esse apoio institucional da delegacia, a gente vai poder avançar significativamente nesse assunto. Então, essa é uma conquista de todos, e de todos que acreditam em ver a importância dessa temática na luta de uma sociedade melhor. Eu quero destacar também aqui que, após três anos fechada, temos imagens, a Biblioteca de Blumenau reabre com expectativa de aumentar empréstimo de livro. Sensacional. A gente precisa, sobretudo, valorizar a cultura, a educação, em todas as suas formas, o acesso ao conhecimento da nossa população. Isso é realmente muito necessário, e parabenizo o executivo nessa reabertura. Também quero dizer que saiu na mídia, na imprensa, teve uma grande repercussão, o projeto que essa casa, a vereadora Sumara, aprovou na última sessão aqui da nossa autoria, uma temática da qual a senhora também trouxe, e estamos trabalhando conjuntamente, que é essa preocupação em relação à questão das mulheres com o parto. Então, esse projeto, que é a divulgação, deixando bem claro isso, lembrando que é um direito existente, mas que existe uma dificuldade na divulgação. Muitas pessoas, vereadora Simara, vereadora Cris, vereadora Gisele, sabem dessa questão, que as mulheres muitas vezes não têm acesso ou essa informação, ou até era um direito ao qual não é respeitado. Então, precisamos fortalecer, sobretudo, essa temática, e construirmos aqui uma sociedade com muita sensibilidade, com esse olhar também muito especial, as demandas específicas, e vocês aqui, claro, conseguem avançar muito sobre isso, que envolvem as mulheres aqui. Então, é uma temática muito importante na construção de uma sociedade melhor. E quero trazer a temática agora também, que também é uma luta muito grande do nosso mandato. Eu fiz matérias, inclusive, além de indicação, de fala e tudo, fizemos, inclusive, uma matéria na TV Legislativa, trazendo a questão do terminal da Água Verde, que vem sendo uma cobrança muito grande lá no bairro e na comunidade, e sempre estão nos trazendo essa demanda. E a gente, conversando com todos os vereadores, vem cobrando do Executivo, e algumas vezes, eu fui, inclusive, enérgico, porque era necessário que assim fosse. Nós fizemos lá uma matéria mostrando o abandono, temos requerimentos, temos indicações, temos matérias, e agora, soubemos, tivemos o conhecimento do avanço. Isso é muito importante. Então, a gente quer voltar lá e mostrar que depois de tanta luta, e de ter sido também, não solitário, porque eu acho que a gente não faz nada sozinho, eu acho que todas as pautas têm direito de todas as pessoas trabalharem, mas a gente tem muito orgulho daquilo do qual a gente, de fato, colocou o nosso mandato, o nosso trabalho. E essa é uma dessas questões, porque é uma demanda muito importante lá, principalmente para a comunidade da Água Verde. Então, nós queremos voltar lá para mostrar que, da mesma forma que nós cobramos do Executivo, quando as coisas saem, vereadorito, a gente precisa também aqui trazer as informações para a comunidade e reconhecer. Sei que, muitas vezes, os avanços comunitários, vereadora Silmara, não saem na velocidade que a gente espera e até na velocidade que a população merece. Mas a gente tem que entender esse processo contínuo da política. Isso eu acho que é fundamental. Então, seria isso. Eu queria trazer a minha alegria nessa tarde com a questão da delegacia, queria trazer a minha felicidade em ver a reabertura da biblioteca, muito importante. Quero também trazer aqui, espero a sanção do prefeito acerca desse projeto que foi aprovado. Gostaria também, se fosse feita a sanção, convidar, principalmente, as vereadoras aqui da casa, a vereadora Cris, a vereadora Silmara, a vereadora Gisele, todos os vereadores, mas especialmente, para a gente mostrar a importância desse assunto. Eu acho isso fundamental. E, em relação ao Terminal da Água Verde, também traz essa notícia para a comunidade. Demorou mais do que se esperava, tiveram vários problemas burocráticos aqui também, coisas que, às vezes, vão além da gestão, e a gente tem que ser justo em reconhecer, mas está saindo. E vamos trazer essas informações aqui. Seria isso nesta tarde. Obrigado a atenção e o carinho de todos vocês aí que nos acompanham. Obrigado.